Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 374 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Jesus Maria e José Viúna, 4 de fevereiro de 1935 De hoje em diante não há em mim vontade própria No momento em que ajoelhei para arriscar a minha vontade própria Como o Senhor me mandou, ouvindo a minha alma esta voz A partir de hoje, não tenhas medo dos juízos de Deus Porque tu não serás julgada Jesus Maria e José Viúna, 4 de fevereiro de 1935 A partir de hoje, cumprirei a vontade de Deus Em toda parte, sempre e em tudo Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso iletíssimo filho Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Santa Faustina Rogai por nós Jesus Maria e José Ojumbi Disc counte Legenda por Sônia